Caralho Não sei quando torou tanto o meu carro aqui velho Eu já vim ver velho É Bora fazer alguma coisa Bebado Olha, olha, olha Vou tentar dançar aqui Bora Tá, bora chamar o Tale of Us Bora Não, legal que eu vou dançar o cara só Caralho, eu paguei 100 Não consegue né? Não faz mal E aí E aí E aí E aí E aí Caralho E aí 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 Caralho, cuzão. Só vem, rapazinha. Tá vindo carro da polícia indo na frente. Vem, vem, vem. Esse as não tá indo ao contrário. Mano, carro da polícia, carro da polícia. Só dizia do... do coisa. Caralho. Só? Puta merda. O que é isso aqui? É um... Um ponto de... Como é que o bondinho? É bondinho. Agora eu vou pegar. São deus. Olha isso. Mano, olha isso. Eu vou sair de frente na escada. Fala assim, são deus. Para. Agora ele caiu. Aí. Aí, a gente na minha casa... O Moreira é de loucaço, velho. Caralho. Olha o Rafa Moreira, mano. Vai, Rafa. Rafa Moreira. Rafa Moreira é muito tímido, velho. Não consegue. Quase comeu, né, mano? Ele não consegue, velho. Vai, Rafa. Rafa Moreira é muito tímido, velho. Vai, viado. Vem, cuzão. Cadê o... Cadê o... Vai, vai. A ponta. Vai, filha da ponta. Entrega o bagulho, desgraça. Entrega, velho. Entrega o bagulho e demônio. Vai. Passa a grana. Filha da ponta. Vai. Tá me olhando por quê, ô? Japonês de merda. Tô tirando, viado. Tô tirando. Filha da ponta. Vai, 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 vai. Passa a grana. Passa a grana, porra. Matei, matei, matei. Oi, só eu grito, ômega. Grita aí também, pô. O cara tá passando a... Eu tô... Mete o pé, viado. Cadê a mota? Vai, vai. Você dirige, você dirige. Foda-se. Meu Deus. Foda-se. Eu não consigo entrar. Sobe. Vai, dois caras na mota. E aí E aí E aí